E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer Uber com a minha Porsche Panamera. Rapaziada, eu tenho aqui no meu celular o aplicativo do Uber, aonde eu tô cadastrado com o Nissan Versa. E eu vou sair daqui de casa agora, vou ativar o modo online do aplicativo Uber ali pra mim poder trabalhar. Só que eu não vou fazer as corridas de Versa, eu vou fazer as corridas com a minha Porsche Panamera. Eu já fiz alguns vídeos assim aqui no canal e vocês gostaram demais, então eu peço a ajuda de vocês deixando um like aqui. Eu só acabei de gravar esse vídeo e eu conto com a ajudinha de vocês, beleza? Não esquece também de me seguir no Instagram, porque lá eu publico tudo o que eu faço durante o meu dia. Então se você quer saber em primeira mão, vai no meu Insta, que é esse daqui. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ali pro carro, ele tá nos aguardando. Cês tá ligado que a Panamera é uma máquina e que impressiona muito, ainda mais quem não tá esperando. Então, mano, esse vídeo vai ser bala, meu parceiro. Bora lá pra mais um dia de Uber. Ó, rapaziada, cantou aqui, primeira corridinha. Vou aceitar. Tá perto. Pertinho. Vou colocar o celular aqui. E vamos pra nossa primeira viagem de Uber de Porsche. Quando será que o passageiro aí que tá aguardando a gente vai reagir, né? Acabei de ver aqui que é Pedro, o nome do peão. E, mano, o cara pede um Uber no aplicativo. Tá um Versys. Vai chegar de Porsche, mano. De Porsche. A barriguinha aqui. E qual será que vai ser a reação desse passageiro, hein, mano? O que será que ele vai falar? Será que ele vai embaçar? Será que ele vai gostar? Será que é ele que tá ali? Será que não é outra pessoa? Não faço ideia, mano. Aventura. Não faço ideia, viu, rapaziada? Ó, de manual aqui, hein? Próximo. Deixa o like, hein? Deixa o like, rapaziada. Deixa o likezão aí. Nossa senhora, esse carro tá monstruoso, mano. Tá monstruoso, tio. Cê é louco, cachorro. Cê é louco, mano. Olha ali, ó. O que será que vai ser a reação do cara aí? Opa! É o Pedro? Eu mesmo. Você pediu um Uber aí? Pedi, mas era um Versa, mano. É que eu vim com um carro que não tá no aplicativo hoje. Que o Versa pegou fogo do motor antes e ontem. E aí eu tive que vir com esse aqui. Aí se não tiver nenhum problema, a viagem é a mesma. Eu só peço desculpa aí do carro, né? Que tá outro carro no aplicativo. Mas é o mesmo preço? O mesmo preço, o mesmo preço. Então vambora, então. Na verdade forte, cara. Ô, louco, pode ser, ó. Quer vir aqui na frente? Se quiser vir aqui na frente pra... Pode ser. Ter uma experiência melhor. Aê, velho. Vai ser cinco estrelas, hein, mano? Pagouzão chique. Colocar aqui aí no mapa. Vem tudo certo. Tudo certo, cara? Cara, ele compensa fazer um Uber com um carro desse, cara? Não pode ficar parado, né, velho. É, ficar parado é difícil. O Uber, tipo... Não ganha muito dinheiro, né? O Uber faz várias corridas ali de... Aham. De carro ali, você... Faz lá seus 15 mil por semana, né? Caralho. Então compensa, né? Aí compensa. Massa pra caralho esse carro, mano. Você tá indo ali pra... Ali perto da Ingenova, isso ali. Lago. Lá mesmo. Tá na rotatória ali, que tá no meio da rotatória, entendeu? Pode ser qualquer lugar ali? É, pode ser qualquer lugar ali. Vai encontrar uns amigos em cervejada hoje. Cervejada? Cervejada. E o negócio é louco, hein? Acabar com tudo. Aí o negócio é louco. Cervejada. Acaba mesmo. Vai ter de cara, velho. Top o carro. Obrigado. O Uber pegou fogo. Pegou fogo, velho. Caraca. Pegou fogo na bobina, de platinado, de partida estática. Aí pegou fogo. Cacete, velho. Pegou fogo. Ainda bem que não é esse. E virou com fogaréu, velho. Não, esse aqui tem extintor, eu acho, né? Aham. Eu acho que não tinha uma vez, ó. Perdi, eu acho. E é forte isso aqui? É forte. Forte. Vamos chegar rapidão, velho. Vamos chegar rapidão. Você tem que deixar nota boa lá depois. É lógico. Melhor humor da minha vida. Caralho, velho. É a prática pra você, hein, velho. É chique demais. Pode se atrasar, né? Atrasar, hein? Atrasar. Corjeta também, tem uma opção aí. Corjeta. Mil reais de corjeta aí. Até vale a pena. Isso é boa. Segurou no puta que mariu aí, ó. Vai, lógico. Tô, tô de boa. Na hora que levantar vai ter um buraco aqui no banco. Tô de suave. Meu Deus do céu. Se você quiser, eu vou mais boa. Dá pra ir elétrico, ó. É elétrico. Aí compensa, então, Uber. Agora eu entendi. É, então. E daí é 20 mil por semana. Boa. Vou te faturar. Economiza pra caralho. Olha aí. Igual um Tesla. Ah, vai aqui, ó. Mas eu gosto da barulheira, sabe? De outro jeito. Você ama barulheira, velho. Tira barulheira. Seva. Ai, meu Deus. Semáforo. Chegando, hein? Ali embaixo, ali? Pera da bandeira, ali? Ali embaixo, ali, é. Pô. Você é aqui de Londrina, mesmo? Eu? É. Eu sou daqui de Londrina? Massa. O cara esqueceu ali de... O cara tá com a voz, vai, né? Esqueceu de ele. Ah, é. Você é virando aqui, né? É, tá. Você é virando ali. Vou deixar aqui. Aí, é mais fácil. Aqui, ó. Aí, brother. Valeu, mano. Tá no cartão aqui. Vou dar 5 estrela lá, tá? Fechou, né? Beleza? Obrigadão, irmão. O que é isso? Um abraço. Deixa uma gorjetinha lá, mil reais, ó. Ah, demorou. Obrigado, hein? Obrigado, velho. Valeu, velho. Sucesso aí. Parabéns pelo carro. Valeu. Aí, rapaziada. Passageiro ficou brisado, hein, mano? Vamos pro próximo. Vamos pra mais um. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal, hein? E me segue também lá no Instagram e no TikTok. Beleza? Vamos, rapaziada, ó. Vou dar uma voltinha, vou ver se vai chamar alguma corrida. Se não, eu paro em algum lugar e espero. Ai, rapaziada. O negócio é o seguinte, eu cansei. Eu cansei, gasolina tá caro. O único Porsche que eu vou andar aqui agora vai ser esse daqui, né? Que é de brinquedo, porque esse aqui é a gasolina mais barato. E por isso, hoje eu vou encerrar com apenas uma corrida. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais corridas de Uber com a Porsche Panameira aqui no canal. Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho. Se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E... E é nóis. 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 Legenda Adriana Zanotto